17 de janeiro de 2016 Chovia quase todo dia agora Praticamente duas semanas sem chuva Chove, chove e depois falta Mas tá aí o resultado dessa chuvarada As vertentes bombando no açude Tô bonito aí Hoje ó 17 de janeiro de 2016 Domingo 7 e meia Da tarde, solzinho bombando E eu com a cara inchada A abelha me pegou Fechou os olhos quase Tá doido O que é que é que é que é pertinho, né? É um amigo que já vi É uma mulher que trabalha ali Trabalha na Peps Não conhece, né? Ah, é, é filme ou é foto? Tá filmando? Uma hora, uma hora e meio Tá Para sim Não vê, dá pra dar zoom na tela Agora que eu fui tocar ali pra parar Não sabia que dava pra dar zoom É, no vídeo É, no vídeo, é Ó É, no vídeo É, no vídeo É, no vídeo